Ideias que transformam. Usar a água de modo consciente é uma das formas de melhorar o mundo. Grupo Boticário. Beleza é o que a gente faz. Com 12 anos, os alemães ocuparam a Hungria, levaram todos a um campo de concentração em Auschwitz. A minha família, em 1944, todos morreram. Eu me senti culpada, muitas vezes, por não ter seguido com elas. Enfim, minha mãe achou que era melhor fugir. Eu decidi vir no Brasil. Desde que cheguei, eu adorei. Eu me dei muito bem. Achava, não sei, eu me senti em casa. Quando consegui ter um pouquinho de dinheiro, então comecei a viajar. Por causa de viajar muito sozinha, eu comecei a fotografar. Quando se criou a revista Realidade, eu trabalhava especificamente com a realidade. Eu gostei muito. A última reportagem em que eu trabalhei para a realidade foi uma edição especial que se chama Amazônia. Decidi de ir até uma aldeia Yanomami. Em 1974, o governo começou a construção de uma rodovia. Começaram a entrar na terra Yanomami. E isso foi um desastre. Com muitas mortes, a eliminação de aldeias completas. Centenas e centenas de índios morreram em pouco tempo. Eu revivi uma situação como passei na minha infância. E isso me marcou profundamente. Eu decidi de largar o fotojornalismo. Comecei a fazer um trabalho político para conseguir a demarcação da terra deles, depois saúde, etc. Nesse trabalho também, por exemplo, participou um Yanomami que virou uma grande liderança, muito conhecida hoje mundialmente. O Davi Kopenawa Yanomami. Realmente não foi fácil, isso não tem dúvida. Bom, eu fui muito perseguida, tanto em Brasília como lá em Roraima. Me aliviou a consciência do que aconteceu quando eu era criança. Eu criei uma outra família, a quem estou dedicada até hoje. E quando eu vou lá, muitas dessas pessoas me chamam de mãe. E quando eu vou lá, muitas pessoas me chamam de mãe. E quando eu vou lá, muitas pessoas me chamam de mãe.